Então vamos lá, muito bom dia pra todos, tá? Vamos fazer nossa oração, tá? Pedindo, agradecendo, né? Pela nossa semana, que está finalizando, iniciando o nosso final de semana, logo vem as férias, né? Então vamos lá. Uma pergunta. Descompartilhamento, tá? Presta atenção. Uma pergunta. Só um pouquinho, tá, Tito? Vamos fazer nossa oração? Sim. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado pela nossa semana. Hoje nós não queremos te pedir nada, somente agradecer pela semana abençoada, por nós acordarmos, por estarmos saudáveis, né? E em nome de Jesus, Amém! Amém! Vamos lá? Iniciaremos nossa aula. Só um pouquinho. Conta aqui o que você vai fazer. Leitura e atividade da página 54. A Rosana pode compartilhar a tela? Só um pouquinho, tá? Rosana, você libera compartilhamento. Ok, só um minuto. Eita, peraí. É aqui. Ok, vamos lá. Página 54. É esta página aqui. Vamos lá? Para iniciarmos nossa conversa, só um pouquinho, tá, gente? Que eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Presta atenção. Só mais um minuto. Vamos lá. Início de conversa. Como é bom brincar? Existem brincadeiras e jogos para os mais diferentes gostos. Para quem gosta de conversar sozinho, ou com os amigos, ou em casa, ou ao ar livre, sentado ou correndo, né? Então, lá na aula, tá pedindo assim. Qual a sua brincadeira favorita? Letra B. Sua brincadeira favorita? Tem muitas regras? As regras são fáceis ou difíceis, né? Então, toda brincadeira, ela tem uma regra, tem uma forma de se fazer, né? De se executar. Agora, nós vamos conhecer uma brincadeira que vem de um continente muito distante. A África. Então, o nome da brincadeira? Edifaris. Que é praticado pelo povo Berberi. Lá do norte da África. Então, tem uma regrinha. E vamos prestar atenção nessa regra, né? Porque vai ser importante para a gente conseguir realizar as utilidades que estão sendo pedidas na coxila também. Número de jogadores. Entre 10 e 20. E divididos em duas equipes. Número 1 aqui, da regra do jogo. Desenha-se um campo, como o da ilustração abaixo. Lá embaixo a gente vai ver. Cada equipe se coloca em sua zona, né? Cada um vai para o seu lugar. Quando o jogador entra no campo de jogo, a parte central pode ser apanhado por qualquer jogador da equipe adversária que tem entrado depois dele. Ok, pode dar continuidade. Tá, eu só não consigo compartilhar. Ok, vou voltar para você. Regrinha número 3 aí dessa brincadeira. Quando se apanha um jogador, leva-o para a zona de equipe contrária. Enquanto o jogador leva o outro. Não pode ser tocado por nenhum adversário. 4. O jogador que foi apanhado se salva se um companheiro da própria equipe o tocar. Então vamos lá na página 55. Olha a brincadeira que é... Então, o 5 ali, a regrinha número 5. O jogo termina no momento em que são capturados todos os jogadores de uma das equipes ou então termina o tempo combinado. Alguém já viu uma brincadeira parecida com essa? Alguém já viu uma brincadeira parecida? Não? Então, vocês já ouviram falar em queimada? Uma brincadeira antiga. Ela é parecida com essa brincadeira do Edifariz. Ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos interpretar esse texto sobre brincadeiras, sobre as regrinhas, né? Que é um texto institucional. O que você achou dessa brincadeira? Tem vontade de brincar? Conte para os seus colegas. Então você vai pensar aí. Será que eu tenho vontade de brincar com essa brincadeira? Quantos colegas eu vou ter nessa brincadeira? Quantos colegas ele falou que pode ter naquela brincadeira? Você conhece alguma brincadeira do Brasil semelhante a essa brincadeira africana? Comente. Foi o que a professora acabou de falar. Qual que é a brincadeira que eu falei? Fala, Ti. Hã? Edifariz. E qual que é a brincadeira que eu falei que parece com aqui do Brasil? Que a professora falou que é uma brincadeira antiga. Quase ninguém está fazendo essas brincadeiras, mas porque ela é antiga. O nome dela se chama queimada. É, queimada. Você já jogou? Alguém de vocês já brincou com queimada? Com queimada, eu já joguei queimada. E Michele? Já brincou, Michele? Já. Já. Ah, legal. Então, vocês conhecem as regrinhas certinho, né? Como que é? É praticamente igualzinho a queimada. Então, vamos continuar lá nossa atividade. Na página 56. A número 1. Qual é a origem da brincadeira Edifariz? Ou seja, quem inventou ou a pratica? Lá no texto. Olha lá no texto e responde a número 1. Ó. Como dizer? Ó. Onde que tá? Faz, Tita. Número 1. Qual é a origem da brincadeira? Da onde que ela vem? Da África. Então, vamos colocar aí. Escrevam aí na número 2. Na página 56. Ou número 1, perdão. Da onde que é originada essa brincadeira Edifariz? Qual o continente? Número 2. Assinale com um X as alternativas corretas sobre esse jogo. A primeira opção lá, joga-se sozinho? A segunda opção, joga-se em grupo? Joga-se em um local grande? Ou joga-se em um local pequeno? Então, temos duas alternativas aí que vocês vão marcar X. Todos estão conseguindo realizar a atividade? Está na página da apostila certinha. A número 3. Quantas equipes participam desse jogo? Pinte a resposta correta. Pode pintar com o lápis aí, tá? Se não tiver nenhum lápis de cor, é por perto. Quantas equipes participam desse jogo? É uma equipe só ou são duas equipes? Ou são três equipes? Olha lá no texto. Lá no início do texto vai falar, ó. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Número de jogadores entre 10 e 20 divididos em... Responde pra mim, Michele. Só fazer o sinalzinho. É um, dois ou três? Isso! Muito bom! Vamos lá. Número quatro. De acordo com o texto, o que acontece quando um jogador é apanhado? Volta lá no texto e faça a leitura e veja. De acordo com o texto, o que acontece quando um jogador é apanhado? Vamos lá. Vamos lá. Ó. Lá na regrinha número dois. Faça a leitura lá da regrinha número dois. A Yara quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Eu não estou vendo aí, Yara. É que eu não consigo ligar a minha câmera. Gravou. Ah, tá. Eu escrevi o outro... Mas você está conseguindo fazer? Eu só estou em dúvida na três. Na? Três. Três? Três. Então, vamos lá. A professora vai explicar de novo para você a número três, tá? Quantas equipes participam desse jogo? Esse jogo, ele é dividido entre 10 e 20 pessoas. Formando lá no texto, lá na página 56. 54, perdão. Vamos lá no texto. Ó, lá na regrinha número um aqui, ó. Olha onde a professora está mostrando, ó. Regrinha número um. Ah, eu sei qual é. Eu já li, eu sei qual é. Isso mesmo. A número quatro. Todos conseguiram fazer? O que acontece quando um jogador é apanhado? Conseguiu, Gabriel? Kaleb, conseguiu a número quatro? Tem que olhar lá na página 54, na regrinha número dois. Professora, o Gabriel precisa de um auxílio, por favor. Tá, então vamos lá. Lá na página 54, ó. Quando o jogador entra no campo de jogo, na parte central do campo, ele pode ser apanhado por qualquer jogador da equipe adversário que tem entrado depois dele. Quando se apanha o jogador, leva-o para a zona da equipe contrária, né? O que acontece quando o jogador é apanhado? É a pergunta. Então, quando se apanha o jogador, leva-o para a zona da equipe contrária. Essa é a resposta. Entendeu, Gabriel? O que acontece quando o jogador é apanhado da equipe adversária? Então, a outra equipe vai levar ele para a equipe contrária. Então, coloca a resposta assim, ó. Presta atenção. A professora vai falar, você coloca do seu jeitinho que tá aí no texto. Quando se apanha o jogador, leva-o para a zona de equipe contrária. O restante dos coleguinhas conseguiram fazer... E aí A professora Elane, acho que caiu a conexão dela. Ela pediu para continuar. Pode ler a próxima questão. E a gente vai aguardar ela retornar. Tá bem? Aí, já chegou. Essa professora é rápida. Conseguiu, Gabriel, Michele, Caleb. Tá conseguindo realizar as atividades? Tito, Yara. Gabriel, ó. Conseguiu? Conseguiu? Isso! Legal! Questão número 4, pode ir fazendo, tá? Só vou conseguir compartilhar aqui, na hora que a professora voltar no computador. Então, vamos fazendo a número 4. Faça a leitura da número 4. Vai lá no texto, procura a resposta. Eu já converso com vocês. Fez a número 4, Michele? Ok. Não? Pode fazer a leitura da questão número 4. Alguém poderia ler a questão número 4 para nós, né, prof? O que você acha? Isso, seria ótimo. Pode ler, Caleb, a questão número 4? De acordo com o contexto, o que acontece quando o jogador é apanhado? A 4 nós já fizemos, né? Então, vamos lá para a questão número 5. O que é preciso para salvar um jogador que foi apanhado? O que é preciso fazer? Então, olha lá no texto, volta lá no texto. É uma das últimas instruções do texto. Questão número 5. O que a equipe dele precisa fazer para ele conseguir o quê? Se salvar, né? Então, o que ele precisa fazer? Vamos lá. É preciso que um jogador de sua própria equipe o toque. Então, tem que tocar nele para ele se salvar. Lá na questão número 6, na página 57. Quem terminou, já pode virar a página lá para a página 57. Quem não conseguiu, termina de escrever. Vamos lá na página 57, atividade número 6. De acordo com o texto, quando esse jogo termina? Ele está fazendo uma pergunta, né? De acordo com o texto, quando que esse jogo termina? Assinale com o texto, assinale com o texto, alternativas corretas. Então, são alternativas. Então, é no plural, né? Então, quer dizer que tem mais de uma alternativa. Primeiro quadradinho. Quando são capturados todos os jogadores de uma das equipes? Quando são capturados todos os jogadores das duas equipes? quando cinco jogadores são capturados e quando termina o tempo combinado. Então, são duas alternativas, né? Vão pensando aí que daqui a pouquinho a gente faz junto. Um minutinho para vocês... Ó, meio minuto para pensar. As alternativas são, a primeira, quando são capturados todos os jogadores de uma das equipes, quando são capturados todos os jogadores das duas equipes, terceiro quadradinho, quando cinco jogadores são capturados e o quarto quadradinho, quando termina o tempo combinado. Então, vocês vão me falar, eles são para qualquer pessoa? Ou é só para criança? De qual continente? Ele é só para pessoas adultas? Ou ele é só para criança? Ou é para qualquer pessoa que gostaria de jogar esse jogo? De qual cultura? De qual cultura? De qual cultura? Vamos lá, estão conseguindo. Qual que é a cultura deles? Lá de qual continente? Continente africano, né? Então, é para qualquer criança ou pessoa da cultura africana que gostaria de jogar esse jogo. Legenda Adriana Zanotto Professor Elayne, nós não estamos te ouvindo. Agora sim? Isso, ok. Vamos para a questão número 8? Então, vamos lá. Em sua opinião, a imagem é apresentada junto ao texto escrito. É importante? Vamos dar uma olhada lá, na imagem. Olha essa imagem do jogo. Então, tem uma equipe amarela e a outra equipe laranjada, né? Então, eles estão também, ó, cada equipe com a cor, a equipe laranjada, o menino e o menino, a menina e o menino, e também da equipe amarela, né? Então, eles estão mostrando como que joga, ó. Então, o menino e o menino e o menino e o menino e a equipe amarela, jogou a bola. E aí